Fala meu povo, olha só que beleza Cachoeira Olha a dona de socorro Pessoa aí, manda um bandinho Show de bola Não vai não as coisas, vai não Show de bola Um abraço para todo mundo aí E aí, hoje está quente aqui em Angra Mas a água está gelada E é nóis É nóis na fita Você recebe um tempo de massagem Show de bola Manda chega na ida O mergulho que deu Tá com medo Ele me arrepiei Ai, você tem um povo, gente Tá com medo Show de bola, um abraço para todos Show, gente Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau